Para aprender como usar a espada, é primeiro preciso aprender quando usar a espada. E aí, cabada? Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo, e hoje estou aqui para falar do Rios de Prata, livro 2 da trilogia do Vale do Vento Gélido. Continuando a história do primeiro livro, que é a Estívia de Cristal. Essa que foi a trilogia de romances mais famosos de Forgotten Helms, lançada pelo R.A. Salvatore, que introduziu um dos personagens mais famosos de Forgotten Helms, dos Reinos Esquecidos, que é o Drist do Urden. Rios de Prata foi lançado originalmente em 1989. Aqui no Brasil, essa edição que eu tenho é da Devir, ela foi lançada no ano 2000, e com tradução da Maria do Carmo Zanini. O Rios de Prata, ele continua a história da Estívia de Cristal, de certa forma, todos os eventos diretamente, então eu vou considerar que você sabe mais ou menos o que acontece naquela outra história, que foram apresentados os personagens, o Wulf, que era o Bárbaro, o Trist do Urden, que é um drau, que é um elfo negro, que vive na superfície, sendo que os draus em geral vivem no subterrâneo, Bruenor, o anão, o Regis, o Halfling e a Kiatibri, que também é uma humana. Esses personagens, eles vão para uma aventura, na verdade, que o Bruenor, ele é um anão, que pertencia ao Salão de Mitral. O Salão de Mitral era a casa ancestral dos anões, do norte dos Reinos Esquecidos, e é bem análogo à Montanha Solitária. Eles foram expulsos de lá por inimigos, e atualmente quem vive lá é um dragão, um dragão das profundezas, que lidera um grupo de Duegards, que são anões das profundezas. Eles são como se fossem a versão drau dos anões, que eles são anões com cabelos brancos e a pele preta, preta mesmo, como piche. Essa aventura, enquanto eles se dirigem ao Salão de Mitral, e eles, inclusive, passam antes por uma cidade chamada Luskan, e depois vão para lá, porque eles passam em Luskan para tentar encontrar o mapa da região do Salão de Mitral e etc. Eles estão sendo perseguidos por um assassino chamado Artemis Entremi. O Artemis, ele está atrás do Regis, que é o Halfling, porque o Regis, ele tem um rubi mágico que ele roubou de um pachá, chamado Pachapuk, ele é um pachá calinchiano. O Kalinshan é uma cidade do extremo sul de Faerun, lá, dos Reinos Esquecidos, que lembra um pouco um negócio meio árabe. Você já viu, né, a história. Tem um Halfling que tem um objeto mágico, que é desejado por outros personagens, e eles vão praticamente expulsar um dragão de um reino ancestral dos anões. Sim, lembra bastante o Hobbit essa parte. Essa é basicamente a história, fora isso eu estaria dando muito spoiler, né? Essa história é interessante porque ela dá uma guinada grande nos personagens em geral. No primeiro livro, como eu havia dito, o personagem principal era pra ser o Wolfgar, só que a história do Drist do Orden, ele era... O Drist era pra ser meio que um sidekick, só que ele tinha um arco de história próprio. Só que o arco de história próprio dele acabou tão interessante que os fãs queriam ver mais sobre ele. Então ele se torna o personagem principal dessa história e de todos os demais livros em que ele aparece, praticamente. O Drist, ele meio que quase assume a liderança do grupo, né, apesar de o Bruenor ser o líder de facto. O Drist, ele é o personagem mais importante. E o Artemis, então ele acaba também enfrentando o Artemis. O Artemis é quase um... O Artemis é um assassino e ele é um guerreiro de igual pra igual com o Drist. Os dois são igualmente habilidosos no combate individual. E... Tanto que existe, assim, um momento que eles lutam e existe quase um bate entre os dois, praticamente. Essa rivalidade do Artemis e do Drist vai ser muito explorada em outros livros. E o Drist, ele surgiu como um personagem que acabou se tornando um favorito dos fãs. E nesse livro surge o Artemis Entreri, que é esse assassino, que acabou se tornando outro personagem favorito dos fãs. Só que ele é um vilão, né? Ele se tornou um personagem que o pessoal gostava muito, muito mesmo. Outra coisa que foi introduzida nesse livro é essa história do... Essa história por trás do Regis, dele ter roubado um rubi mágico de uma cidade no extremo sul de Faerun. E ele ter fugido para o Vale do Vento Gélido. Que é um local, assim, meio inóspito. E essa história dá frutos também. Sendo que o terceiro livro, se você já sabe o nome, o nome é A Joia do Halfling. Então, já tá bem alinhado. Ele já tava planejando a continuação. Tal sucesso foi o do primeiro. O primeiro livro é um arco de história fechadinho. O segundo, ele termina a história do Salão de Mithra em si. Só que ele deixa diversos ganchos no fim da história que vão ser resolvidos na Joia do Halfling. Porque originalmente era planejado só essa trilogiazinha. Fez bastante sucesso o primeiro livro, mas eles não sabiam se iam carregar uma série enorme. Então, eles fizeram só a trilogia. E se você sabe da história descrita do Salvatore, você sabe que o fato de ter gerado uma história enorme quer dizer que fez muito sucesso. Porque o Salvatore escreveu 30 livros sobre o Drist. O Rio de Prata, ele segue uma narrativa do mesmo estilo do Salvatore daquela época. Bem própria da fantasia dos anos 80. Uma fantasia de um grupo de... E vai lembrar diversos aspectos de outros escritores de fantasia clássica, como é o caso do Tolkien ou do Terry Brooks, etc. Desse grupo heterogêneo que tem várias raças se unindo em prol da aventura e de ir para um local inóspito, perigoso, cheio de inimigos ou armadilhas, etc. Então, nesse sentido, é bem básico. O livro, ele não tem nada excepcionalmente interessante nessa construção da história. Mas o negócio do livro é um pouco o feeling dele, assim. Como você se sente quando você lê o livro. Se você é um fã de RPG, por exemplo, você vai achar muito divertido. Porque é como se você estivesse lendo a história de um grupo se aventurando mesmo. Essa construção do mundo, das criaturas que eles encontram. Tem golems de carne. Tem, tipo, tem dragão de novo, né? No primeiro livro já teve dragão. No segundo livro tem dragão de novo. Porque não pode faltar, não é? Livros de Dungeons & Dragons sem dragões? Tem vários, eu sei. Mas nessa época ainda era uma parte básica da história. E tem áreas para a exploração. Tem também uma parte social de que eles vão para a Luskan. E eles tentam comprar um negócio. E tem assassinos que tentam impedir eles. Depois eles acabam se envolvendo com os magos de Luskan. Que são uma organização poderosa. Então todas essas coisas acabam juntando para formar aquele sentimento bem legal de aventura. E aventura bem clássica. Desse estilo muito divertido de se contar uma história. Então essa é uma história que não enrola. Ela acontece rápido, tem bastante ação. Então essas são as partes positivas dela. A história não é muito criativa. Essa talvez seja a parte negativa dela. Mesmo para a época dela. Porque começo dos anos 90 já. Nessa época já tinham produzido muita fantasia. Existia muita fantasia interessante e diferente. Essa é uma fantasia que já traz um estilo bem tradicional. Mas divertido. Mas bem feito. Cheio de ação. Cheio de aventura. Então por esse ponto eu gosto e eu recomendo fortemente os livros. A Jamborá está trazendo os livros do Drist. Só que na ordem cronológica do personagem em si. Não na ordem que eles foram lançados originalmente. Então ela começou a trilogia do Ofo Negro. Ela já lançou aí o Pátria e o Exílio. A gente está esperando aí o terceiro livro. Eu não sei como vai ser traduzido. Mas eu sei que chama Sojourn. Original. E depois provavelmente eles vão relançar essa trilogia. Ela vai começar a Estila de Cristal. Que os de Prata já é do Halfling. Porque é a trilogia seguinte. É a trilogia do Elfo Negro. Então eu estou aguardando ansiosamente. Se saiam os livros da Jambor. Com certeza eu vou comprar eles de novo. Talvez eu releia. Porque eles vão ser uma retradução. Uma outra tradução. Então eu espero encarecidamente que dê certo. E eu gostaria que vocês apoiassem a Jambor nisso. Comprem os livros do Drist do Ordem. São muito legais os livros. São divertidos e interessantes. Se você gosta de fantasia. Você vai achar fantástico. Então a gente pode continuar recebendo esses livros aqui no Brasil. A gente pode continuar tendo os livros lançados. Aqui no Brasil. E a gente vai ter acesso a eles. E vai ser muito mais legal. No final das contas. Esse é um livro que eu recomendo. Bastante. Eu gosto de fantasia. Eu gosto de me divertir. Então eu gosto desse livro. Essa foi a minha resenha de hoje. Se você gostou curte e se inscreve no canal. Eu sou Gustavo Domingues. E bem vindo ao Canaveral. E bem vindo ao Canaveral.